Presta atenção nesse problema e hoje eu vou te ensinar, velho, qual que é a genialidade do conceito de trabalho e energia na física. Nós vamos resolver um planejamento de física aqui de dois jeitos diferentes. Tomando o caminho do Newton, beleza? Usando só forças, beleza? E depois tomando o caminho do Leibniz, onde a gente usa um pouco do conceito de energia. E você vai ver qual que é a diferença matemática entre as duas abordagens. Aí você vai sacar, velho, qual que é a genialidade do maluco que inventou esse negócio aqui. Presta atenção então, qual o problema? O problema é o seguinte, tá ali uma bolinha, não tem atrito nem nada, beleza? Ela tá em cima ali de um hemisfério, de uma semi-esfera que tá presa no chão, beleza? Então tá aqui o raio R e ela tá bem alinhada ali, ó, com o centro dessa esfera e a vertical, beleza? Ela tá parada, beleza? Tem equilíbrio. Aí você vai dar um pé dele aqui de nada, só de nada, de Leibniz, só pra começar a rolar ao longo desse hemisfério, beleza? Não tem atrito, não tem resistência do ar nem nada. A pergunta é o seguinte, cara, qual que é o ângulo que essa bolinha faz com a vertical quando ela desprende do hemisfério, quando ela perde o contato com o hemisfério? Sacou? E isso aqui, cara, é um problema que talvez você já viu, não sei se viu, mas a riqueza não tá no problema em si. Isso aqui é só uma desculpa pra gente estudar a física e entender com mais profundidade os conceitos de trabalho e energia, por exemplo. Acompanha o raciocínio aqui então. Bom, você pegou a ideia, dê um pé teleco, a bolinha começa a rolar. Cara, em algum momento aí, em algum momento, eventualmente, ela vai desprender, ela vai descolar do hemisfério, ela não vai ficar andando ao longo do hemisfério, até aqui embaixo, depois, ela não tá grudada no hemisfério. Então é bem provável que ela vai andando, uma hora ela adquire velocidade suficiente e ela é tipo lançada, né? Ela descola do hemisfério. E é isso que você quer descobrir. Beleza, então primeiro nós vamos pegar aqui ao lado do Newton, só conceito de força. E você vai ver como é que gera umas complicações que acabam exigindo uma matemática mais sofisticada. E aí o Newton também era cabuloso, foi lá e inventou essa matemática, que é o cálculo integral diferencial. Mas enfim, o conceito de trabalho e energia é pra simplificar essa ideia e a gente vai fazer essa discussão no detalhe aqui. Qual que é a ideia? Vamos colocar primeiro, né? A análise newtoniana é pautada nisso. Quais são as forças que atuam nesse indivíduo? Você falou, ó, existe um peso, beleza? Além disso, vai existir aqui uma normal. Beleza, uma normal. Só que na real, o que a gente vai falar, vou até colocar bem pequenininha. Por que a normal tá bem pequenininha? Porque, cara, se eu tô descolando o plano, a normal é uma força de contato. Se eu tô perdendo contato com o plano, o que a gente vai falar é que essa é normal. Então ela é praticamente zero, né? É isso que define a posição em que você tá perdendo contato com o plano. É normal ser zero. É isso que define escolar do plano. Ah, tá. Então essa condição vai ser importante pra gente. Então tá. Qual que vai ser? Qual que é a ideia do Newton? Cara, você tem que olhar a resultante das forças em duas direções. Nessa direção aqui, que é a direção centrípeta, a direção que aponta pro centro, beleza? E nessa direção aqui, que seria a direção tangencial, né? A direção tangente à trajetória, né? Essa direção aqui que contém o vetor velocidade da partícula. Então a gente vai ter que fazer a análise das forças nesses dois eixos, centrípeto e tangencial. O centrípeto é um pouco mais fácil. A gente, inclusive, vai carregar e usar essa ideia lá na análise do Leibniz também. Qual que é a ideia, cara? Existe uma componente de força aqui que vale P cosseno de teta. É o que? Cosseno por quê? Porque você tem ângulos alternos internos. Vertical, vertical, duas paralelas, corta-las por uma transversal. Alguém falou aí que esses ângulos são iguais, no tal de Euclides aí. E esse teta. Então tá, então aqui é a componente colada com o ângulo teta, P cosseno de teta. Se você já quiser, já pode você deixar ali. Existe uma componente do peso também, que tá aqui na direção do movimento. É uma componente tangencial de força, responsável por acelerar a bolinha, por aumentar o valor da velocidade dela, por fazê-la andar cada vez mais rápido. Essa é a componente, então, no caso, é P seno de teta. Pode ser? Então tá, vamos pegar aqui na direção centrípeta primeiro, beleza? Direção do centro. Direção centrípeta, beleza? Então tá. O que tá rolando na direção centrípeta? Cara, o que você vai montar aqui é a segunda lei de Newton, beleza? Você vai chegar e vai falar, ó, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Então a força resultante na direção do centro é o que gera a componente de aceleração que aponta para o centro, que a gente dá o nome de aceleração centrípeta. Que força é essa? Bom, a rigor, essa força resultante centrípeta seria o seguinte, seria P cosseno de teta, que é a componente de força que aponta para o centro do movimento circular do cara, né? Menos a normal, que aponta para fora. Então menos normal. Isso seria a resultante centrípeta para a gente, beleza? Isso é igual à massa vezes a aceleração centrípeta e a aceleração centrípeta é V2 sobre R, beleza? Isso aqui então é uma equação que vale sempre. Em qualquer ponto do movimento isso aqui vai valer, tá? Para qualquer ângulo teta e tal. Agora, se eu quiser a posição que o cara está descolando do plano, então é aquilo. Eu vou falar que essa normal é praticamente zero. Quando eu estou falando que essa normal é praticamente zero, essa equação então agora está sendo aplicada para um ponto específico do movimento do cara. Não é qualquer ponto não. O ponto em que a normal está se anulando. Ele está no movimento, mas está descolando ali agora. Vai perder o contato. Então agora essa é uma velocidade específica, não é uma velocidade qualquer. É a velocidade chamada de Vd. É a velocidade na posição em que ele vai desprender-se, descolar-se da superfície, beleza? Então agora eu estou falando de uma velocidade específica. Como que fica então a equação P cosθ? Seria isso aqui, mg cosθ. E do lado de lá, mv² sobre R, beleza? É isso. Então você consegue simplificar aqui a massa. E a equação fica assim, cara. A velocidade, o quadrado da velocidade, no ponto onde eu estou me descolando, me desprendendo, isso tem que valer Rg cosθ. Tá, o que você faz com isso aí? Cara, guarda esse negócio aí. Beleza? Tá aí. Agora que é a parte mais complicada. Isso aqui foi fácil. Isso aqui foi fácil. Não, isso aí é difícil demais. Não, calma. Nós nem começamos o negócio ainda. Agora que é a parte difícil. Qual que é a parte difícil? Cara, a parte difícil agora é você sacar o seguinte, ó. Ir na direção tangencial. Na direção tangencial onde o pau quebra. Porque, olha só, existe uma componente de força aqui que é P seno de θ, que a gente já colocou. E o que você teria que fazer, cara? Se você fosse fazer uma análise parecida com o que a gente fez ali, você ia chegar a escrever, cara, agora eu tenho que escrever F igual a mA para essa direção. Beleza, então vamos lá. Direção tangencial. Agora onde o fichor é a mãe no V, velho. Tangencial. Olha como é que a gente vai naturalmente cair num treco mais complicado. Direção tangencial. Você monta, cara, segundo a lei de Newton, força resultante, massa vezes a aceleração. Então a força resultante na direção tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. A aceleração tangencial, cara, é aquela que está na mesma direção que a velocidade do cara, fazendo o valor da velocidade aumentar ou diminuir. Enquanto a aceleração centrípeta faz o vetor velocidade mudar a direção e sentido, faz o cara fazer curva, altera a direção do vetor velocidade. A aceleração tangencial altera o valor do vetor velocidade. O módulo é o que faz o cara andar mais rápido ou mais devagar. Você vai falar, pô, beleza, está light então. Então a força resultante na direção tangencial é uma só. É até mais simples. P seno de teta. Você vai falar, pô, beleza, força resultante aqui na direção tangencial. P seno de teta. Ficou, foi mais fácil o negócio. Então vai. P seno de teta, né? Mg seno de teta. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração tangencial. Com isso, meu compadre, você descobre aqui que a aceleração tangencial é g seno de teta. Isso, g seno de teta é como se o cara estivesse escorregando ao longo de um plano inclinado cuja inclinação é teta. Pô, isso aí é um resultado que você conhece. Aceleração g seno teta. É o cara escorregando ao longo de um plano. Só que qual que é o problema? Esse plano inclinado nosso aqui, cara, a inclinação dele muda. Esse teta, ele varia. Isso aqui não é um movimento uniformemente variado. Não é um movimento uniformemente variado. Não é não? Não, porque o ângulo teta cada hora vale uma coisa. Por exemplo, qual que é o valor inicial do ângulo teta? Que é zero. Eu começo aqui. Aí a bolinha vai andando. Depois eu tô aqui. Aí o teta vale, sei lá, 10 graus. Aí depois eu tô aqui. Ah, tá. Então o teta agora vale 20 graus. Aí depois o teta vale 30 graus. Pô, o teta cada hora vale um valor diferente, velho. É ou não é? Ele começa valendo zero, né? E vai sambando ali, velho, até vários valores. Tem aqui, ó. Teta inicial é zero. E ele vai aumentando, aumentando de valor até chegar no ângulo em que ela desprende do plano. Mas enfim, o ângulo teta é variável. O ângulo teta sendo variável, o que você descobre? A aceleração do cara não é constante não, velho. Que é o que você conhece, assim. Movimento com aceleração constante, movimento uniformemente variado. Não só a aceleração do cara não é constante, como ela é bem complicada, velho. Ela muda de acordo com o seno do ângulo que o camarada faz, que a bolinha faz com a vertical. Tipo assim, que negócio mais complicado. Então, o que você vai ter que fazer? Você não pode, por exemplo, cara, usar equações do tipo D igual a Vt. Também você não pode usar D igual a V0t mais mídia T2. Isso aqui não é um movimento que você conhece, cara. Essas equações não valem. São para movimentos específicos, né? Esse aqui seria um movimento uniformemente variado. Então você fala, nó, mas que treta. Pois é. O que você vai ter que considerar? Você vai ter que considerar o seguinte, cara. E se eu pegar e analisar esse movimento, de modo que passou tão pouco tempo, mas tão pouco tempo, que praticamente não deu nem tempo da velocidade do cara, da aceleração mudar. Tipo assim, a aceleração, eu estou sacando que ela está mudando de um jeito muito doido. Mas e se eu analisar aqui, deixar passar um tempo tão pequeno, mas tão pequeno, que o camarada veio parar aqui. Sacou? Aqui, sacou? Ah, tá. O que ele andou foi um pedacinho tão pequeno, mas tão pequeno, que digamos que quase não deu tempo da aceleração mudar. O Newton inventou essa matemática. Você está analisando uma parcela infinitesimal do seu movimento. Você deixa o cara andar tão pouco, mas tão pouco, mas tão pouco, que por mais que a aceleração varie com o ângulo θ, a ideia é que o θ mudou tão pouco ali, mas tão pouco que o seno dele quase que não mudou. Entendeu? A aceleração ficou quase que a mesma. Essa aqui é a ideia. Então você vai falar o seguinte, a aceleração, normalmente a gente fala isso aqui, ela é Δv sobre, opa, Δt. Só que isso não vai ser verdade aqui. Isso aqui vale para uma aceleração média, né? Então a aceleração instantânea, a gente fala que ela é dv, dt. Isso? dv e dt são variações infinitas e mais da velocidade do tempo. E a aceleração, no caso, você já obteve a relação dela. A aceleração é g seno de θ. Então você pode escrever isso aqui assim, cara. O tanto que a velocidade muda, ela é igual a g vezes o seno daquele ângulo θ, vezes o tanto de tempinho que passa. Beleza? dv é g seno θ dt. Aí ficou um trem muito ruim. A gente vai ter que partir aqui para o caminho do Newton, vai ter que usar o cálculo integral diferencial. Olha como é que o problema fica complexo. Um problema que parecia simples, uma bolinha rolando ali, quando é que ela desprende? Ficou complexo para caramba. O Newton inventou uma nova matemática para resolver esse problema aqui, que é o cálculo integral diferencial. Agora, o seno de θ aqui já está ruim. Você fala, integral do seno eu já sei. Isso aí é o cosseno ou menos o cosseno. Cuidado, por quê? Porque olha só, a brincadeira é mais ou menos a seguinte. Vamos lá, vou só pegar essa equação e vou integrar ela dos dois lados. Só que, quem manja disso aqui, já viu que tem um negócio esquisito aqui. Que é, isso aqui não é integral de seno de θ dt, ou seno de t dt. Isso aqui está estranho. A minha variável aqui da integral é o θ, que vai variando, mas eu estou integrando em t, em tempo. Outra coisa esquisita já, isso aqui não é cosseno. Seno de θ, dt, a integral disso, beleza. Menos o cosseno. Aqui não. Aí você vai falar, nossa senhora, vou ter que mudar ainda. Você vai ter que achar uma relação entre θ e outras grandezas. Pois é. Como que você acha essa relação entre θ e outras grandezas? Você pode achar da seguinte maneira. Acompanhe o raciocínio. Olha aqui mesmo, eu deixei passar um angulozinho θ muito pequeno. Então, eu vou chamar isso aqui de dt. O que é dt? É uma variação infinitesimal de θ. Pode ser? Ah, beleza. Então, isso aqui é dt. Então, tenta olhar só para essa fatiazinha de pizza aqui, beleza? O que acontece? Se isso aqui realmente é infinitesimal, cara, e quando eu falo de infinitesimal é... Velho, imagina que passou um nanosegundo o movimento desse cara. Você não consegue nem perceber que ele se moveu, sacou? Esse angulozinho dt é assim, minúsculo. Nesse modezinho ele está exagerado, só para a gente enxergar, mas é uma parada muito pequena. Beleza? Quanto que vale isso aqui? Isso aqui é o tanto que o cara anda. Nesse caso, você pode aplicar meio que um d igual a vt. Por quê? Porque a velocidade quase que nem mudou, velho. Você entendeu? Passou tão pouco, mas tão pouco tempo que não deu nem tempo direito dela mudar. Então, eu posso falar que isso aqui é v dt, né? No caso, o tempo que passou a gente está chamando de dt. É um intervalo infinitesimal. Mas é tipo aplicar um d igual a vt aqui. Beleza? Então, olha o que você consegue fazer. Presta atenção, presta atenção. Definição de um ângulo em radiano. Você lembra qual que é a definição de um ângulo em radiano? O ângulo, no caso, meu dθ, ele é o quê? Vamos lá. Ele é uma razão, né? Então, o dθ, o nosso ângulo em radiano, ele é definido como sendo a razão entre o tamanho, o comprimento do arco de circunferência que ele enxerga, v dt, dividido pelo raio da circunferência. Beleza? Então, essa é uma definição. Então, tá, agora ficou bom, porque lá, onde tem dt na sua integral agora, você pode escrever em função de dθ, o que deixa a sua vida mais fácil, porque tinha esse problema aqui de variáveis e tal, que agora foi resolvido. Então, você pode escrever assim, o dt, ele é igual a r sobre v dθ. Beleza, vai ser isso que a gente vai usar lá embaixo. Então, no lugar de dt, você pode simplesmente colocar r sobre v dθ. Beleza? Tá, e essa integral é de onde até onde, cara? É de θ igual a zero, beleza? A gente começa o movimento igual a θ, zero igual a zero, a gente começa aqui em θ igual a zero, até um θ qualquer, beleza? E em θ igual a zero, a minha velocidade vale zero, o cara começa parado, e num θ qualquer, a minha velocidade vale um v qualquer, que a gente vai dar um jeito de descobrir aí. Só que aí, do jeito que tá, vamos tirar a integral aqui primeiro, né? O que a gente tinha, vamos voltar, o que a gente tinha era aquilo ali, e aí a gente acabou de achar uma relação, né, para o nosso dt. Opa, a gente achou uma relação para o nosso dt, de que ele era esse negócio aqui, beleza? R sobre v dθ. Beleza? Então, é isso que a gente fez, fez uma substituição. Aí você tem que tomar um cuidado, porque aparece v aqui, e v tá do lado de lá, né, então você tem que juntar esses caras primeiro. Então, a conta certa vai ser essa aqui, ó, v dv é igual a r g seno de θ dθ. Essa aqui é a equação que vai ser integrada. Meu Deus do céu, mas esse negócio aqui tá complicado, eu te falando, cara. Aí você vai entender o poder do que é, de fato, a ideia do Leibniz, né? Mas vamos lá, para isso tem que sacar a complexidade, que é querer resolver aquele problema só usando as leis de Newton, sem usar conceito de trabalho e energia. Vou jogar esse cara para baixo, você vai ver como é que a gente vai chegar em uma linha nessa equaçãozinha aqui, ó. Acompanhe essa sininha, então. Então, agora você vai fazer uma integral de um lado, uma integral do outro, o θ vai de zero até um θ qualquer, velocidade vai de zero, começa no repouso até um v de θ, né? Então tá, como que fica a integral desse negócio? A integral de v dv é v ao quadrado sobre 2, avaliada naqueles limites. Pode ser ou não? Aqui você vai ter Rg, que sai fora, você vai ter simplesmente a integral de seno de θ, dθ, naqueles limites lá, de zero até um θ qualquer. Essa integral aqui vai dar menos o cosseno de θ, tá? Porque a derivada de menos o cosseno de θ é que dá o seno e tal. Então isso aqui vai dar menos o cosseno de θ, avaliada ali de zero até um θ qualquer. Usou o teorema fundamental do cálculo, né? Avalia esse negócio dos limites de integração. Então você vai ter o seguinte, ó, v ao quadrado sobre 2 menos zero ao quadrado sobre 2. Então eu vou avaliar essa função nesses limites aqui, né? E subtrai nos limites superior e inferior. Isso é igual a Rg, que multiplica menos o cosseno de θ, menos o cosseno de zero. Então vai ficar mais um. Entendi não. Avalia no limite de cima, menos o cosseno de θ. Avalia no limite baixo, menos o cosseno de zero, que é 1. Subtraia essas duas coisas, beleza? Então você vai ter menos menos 1, porque o cosseno de zero dá 1, mas tem um menos aqui. Então seria menos 1 o valor. Só que eu tenho que subtrair o limite superior e inferior. Quando eu subtrair menos 1, menos menos 1, vai ficar mais 1, beleza? Então tá, essa é a conta. Ou seja, se você preferir aqui, inclusive, você pode escrever assim, ó, o v ao quadrado vai ser igual a 2 Rg1 menos o cosseno de θ. Só trocando aqui a ordem dos casos, beleza? Tá aí, essa é a sua equação. Essa é uma equação foda, não sei se você percebeu. Que equação é essa? Cara, essa equação, ela te fala qual que é a velocidade da bolinha pra qualquer posição em que ela tá. É a velocidade em função de θ. Isso aqui é um v de θ, beleza? Entenda que, tipo assim, cara, você conhece quem que é o raio, você conhece quem que é a gravidade, é um valor constante. Então, o que isso aqui te faz? Você taca um valor de θ aqui, véi, e esse negócio te volta um valor de v. Ué, essa equação aqui é foda, hein, véi? Porque, pensa só, essa equação aqui de trás que a gente achou, ela serve só pra velocidade na posição do desprendimento, entendeu? Pô, é mesmo, essa equação é uma equação específica, ela só vale quando a normal é zero. É o valor da velocidade de um ponto particular da trajetória, que é o ponto onde o cara tá descolando. Mas já aqui, véi, o que eu achei foi uma equação que me dá a velocidade pra qualquer ângulo θ que o cara tá fazendo. Taca o valor de θ ali e essa equação te retorna a velocidade. Olha como é que é louco a ideia do Newton aqui, véi, a matemática e a física, né, a teoria que ele desenvolveu de modo geral. Você achou um sistema totalmente determinístico. Você tem uma equação que te fala a velocidade da partícula em cada ponto da trajetória dela. Você consegue prever todo o futuro do seu sistema, toda a evolução temporal dele. Olha que equação louca. E o que você pode fazer agora? Bom, agora, pra completar a nossa análise, você pode simplesmente igualar essas duas equações. Porque eu tenho uma equação matemática aqui que me dá o valor da velocidade em qualquer posição. Então, é uma equação que vale sempre. E eu tenho uma equação que me dá o valor da velocidade na posição em que o cara desprende. Se eu igualar as duas, eu vou ter uma equação que vai valer só para a posição em que o cara desprende. Ou seja, eu vou achar o valor de θ quando o cara desprende. Então, igualando, como é que vai ficar? Rg cosseno de θ, que é a primeira lá em cima, e aqui embaixo eu igualo com esse outro negócio aqui. Então, o que vai acontecer, inclusive, né, cara? O R vai até sumir, né? O R desaparece aqui, ó. O valor do raio não importa. Gravidade também não vai importar. Como que ficou aqui essa conta? Ficou de um lado cosseno de θ. Do outro, lembra que tem um 2 aqui, né? 2 menos 2 cosseno de θ. 2 menos 2 cosseno de θ. Então, você vai ter aqui 2 cosseno de θ mais cosseno de θ. 3 cosseno de θ é igual a 2. Ou seja, o cosseno de θ tem que ser igual a 2 terços. Faz sentido ou não? Então, pronto, cara, você descobriu exatamente qual que é o ângulo no qual essa bolinha vai desprender. Quem que é o ângulo? É o arco, né? O ângulo cujo cosseno vale 2 terços. Não é um arco notável, mas você joga na calculadora lá. Quem que é o ângulo cujo cosseno vale 2 terços? Pronto. Você tem exatamente o valor desse ângulo. De um jeito que não foi tão trivial. Não foi tão simples, né? Não foi. Simples não foi. Mas, beleza. Como que seria? Qual que seria a diferença do raciocínio? É a grande parada para você usar trabalho e energia. Qual que foi a grande complexidade aqui? Quando você faz a análise de força, você tem que avaliar todo o caminho do cara para você saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui a força vale P sendo θ. Só que ali em cima, o seno de θ é diferente, então a força é diferente. Então, eu tenho que avaliar num pedaço muito pequeno do movimento e ir somando tudo o que acontece ao longo do caminho do cara. É isso que significa tacar essa cobrinha aqui, fazer uma integral. Esse aqui é um S de soma. Então, basicamente, o que você está fazendo é analisa como são as forças que influenciam o movimento num pequeno instantezinho de tempo ali, bem pequenininho, que é essa análise que a gente fez. E depois, cara, soma isso ali ao longo de todo o movimento do cara, que é eu somar isso, então, de θ igual a zero, lá do início do movimento dele, até um θ qualquer, somando como que aquela força foi influenciando o movimento do cara ao longo de todo o caminho dele. É por isso que fica complexo. Você precisa de uma matemática mais sofisticada, mais robusta, para resolver esse tipo de problema. Porque, basicamente, é isso, cara. É uma força que está mudando o tempo inteiro. Então, você tem que descobrir como que ela influencia em cada partezinha ali do movimento do cara e sair somando, cara, como que a força vai afetando o movimento do cara ao longo de todo o caminho dele. Isso é complexo pra caramba, por isso que exige uma matemática mais avançada. Agora, a grande parada do trabalho-energia é o seguinte, quando você usa trabalho-energia, cara, você pode ignorar o caminho, se a força for conservativa. Você pode olhar só para o início e para o fim e que se dane o caminho, porque o trabalho de uma força conservativa não depende do caminho. Essa é uma definição da força conservativa. Então, se o trabalho não depende do caminho, eu posso ignorar o caminho. E a grande complexidade, não sei se você entendeu, a grande complexidade dessa análise nossa foi o caminho, cara. É o fato da força variar o tempo inteiro e eu ter que ir vendo como que ela afeta o movimento ao longo de todo o caminho. Se eu pudesse ignorar o caminho e olhar só a situação inicial e final, isso é uma parada muito massa, que foi uma parada que começou a ser desenvolvida com o Leibniz, que é o Conselho de Energia. Acopou o raciocínio, então. Então, como é que seria a parada? Essa equação aqui, que a gente custou para chegar nela, teve que usar um pouquinho de cálculo integral e diferencial, olha como é que você chega nela de um jeito muito mais simples usando a ideia de trabalho e energia. Está aqui sua bola, inicialmente parada. Peteleco ela e ela vem parar aqui. Beleza? Que posição é essa? Sei lá, uma posição qualquer. Eu sei que aqui ela vai ter uma certa velocidade e tal, não sei quanto que vale, chama de V simplesmente. O que vai acontecer? Você pode agora fazer a discussão do problema em termos de outra coisa, que é o seguinte, está aqui um ângulo θ e qual é a discussão que você pode fazer? Pode falar, cara, olha o que aconteceu. Esse carinha, ele ganhou velocidade, então ele ganhou um tipo de energia, energia cinética. Como o sistema é conservativo, não tem atrito, nem nada, então ele só pode ter ganhado essa energia cinética porque ele perdeu algum tipo de energia. No caso, energia o quê? Potencial gravitacional. Ele caiu de uma certa altura aqui, está vendo aqui? Delta H. Então, essa é a conta que a gente vai fazer. Como é que fica essa conta? Olha só, vamos só colocar umas coisas aqui. Isso aqui vale R, beleza? Então, esse pedaço aqui, ele vai valer R cosseno de θ. Como é que você sabe disso? Deixa eu desmanchar esse cara aqui. É simplesmente trigonometria no triângulo retângulo, não tem segredo de não. Então, aqui vale R cosseno de θ, beleza? Então, aplica um cosseno de θ, vai ser isso dividido por R, então esse pedaço é R cosseno de θ. Por que você está falando isso? Porque agora eu consigo calcular o que é o delta H. O delta H é tudo isso, que é um raio também, né? Tudo isso aqui é um raio. Então, o delta H é R, menos esse cara de azul, que é R cosseno de θ. Beleza? Esse cara aqui é o seu delta H. Se você preferir, isso aqui é R, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Então, esse é o delta H. E como é que ficaria a nossa análise, então? O que a gente vai falar é, cara, rolou uma conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética. Olha que doido! Por que o problema já simplificou na hora? Porque eu estou ignorando todo o caminho, não interessa o caminho para onde a força aponta, a força muda a direção, o que me interessa é a situação e a situação. Eu vou olhar só isso, cara. Então, eu vou pegar o seguinte, aqui eu tinha uma energia que era potencial, m, g, delta H. E essa energia que era potencial, quando eu venho para cá, ela se converte em energia cinética, meio de mv2. Você sacou? Eu olhei para o início e para o fim, o caminho não me interessa, eu desprezei ele. É por isso que essa análise é mais simples. E essa é a grande vantagem de você trabalhar com uma força que é conservativa. E aí, como é que fica? Corta esse m, o que você achou? Que a velocidade ao quadrado é 2g delta H. Pero delta H saiu com uma trigonometria ridícula, que é R vezes 1 menos cosseno θ. Então, isso aqui é R vezes 1 menos cosseno θ. Beleza ou não? Então, espera aí. V ao quadrado 2gr 1 menos cosseno θ. V ao quadrado 2gr 1 menos cosseno θ. Você chegou exatamente na mesma equação, velho. Uma equação que te fala a velocidade da partícula em cada ponto da trajetória dela. Só que aqui você chegou fazendo uma única conta. Aqui a análise é muito mais simples, eu espero que você tenha entendido a simplicidade da análise. A simplicidade da análise é poder desprezar o meio do caminho, olhar só para o início e para o fim. Essa análise nossa foi complicada porque eu tinha que somar como que a força estava influenciando o movimento do cara ao longo de todo o caminho dele. E isso era complexo justamente porque a força, a componente da força na direção inicial vai mudando ao longo do caminho inteiro. O seno de θ muda o tempo inteiro. Essa é a complexidade. Então, eu tenho que saber, é só trabalhar na energia. É muito melhor não, cara. Depende. Como que você resolveria o problema aqui usando só a ideia do Leibniz? Não usaria. Você precisaria da primeira equação, que é o quê? Que é a lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração, porém aqui para a direção centrípeta. Então, agora, se eu fizesse a mesma coisa, pegasse aquela mesma equação que eu obtive usando o trabalho e energia e juntasse com essa, naturalmente eu ia chegar aqui na mesma solução do problema. Então, você vê que é importante você dominar muito bem as duas teorias. Você viu quando é melhor usar uma, quando é melhor usar outra, quando é melhor mesclar as duas. E nesse caso, o melhor, de fato, é mesclar. É usar as leis de Newton na direção centrípeta, porém não para a direção torrencial. Ali vale a pena usar trabalho e energia, porque se obtém muito mais facilmente a equação da velocidade. Faz sentido ou não, cara? Então, plano bom pra caramba, velho. Sobre dinâmica do movimento circular, sobre leis de Newton, sobre trabalho e energia, sobre entender forças conservativas e qual que é a genialidade de você desenvolver uma teoria em que você pode simplesmente ignorar o meio do caminho e por mais complexo que ele seja, você joga ele fora, você olha só pro início e pro fim do movimento e se obtém toda a equação que te descreve como que a coisa aconteceu, mesmo tendo ignorado o que aconteceu, mesmo olhando só no início e no fim. Essa é a parada das forças conservativas, é por isso que se inventa esse conceito. Fez sentido ou não? Me fala o que você achou. Essa aí foi pedrada pra caramba. Esse videozinho aqui é patrocinado pelo Edições de Física, um desafio que eu coloquei pros alunos lá na trilha dos militares. E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa seu like, aquela coisa toda, a gente se encontra na próxima, tamo junto e fui. E aí